Oi, daqui fala Ana Bela, hoje eu trago mais uma receita para vocês, muito simples, muito fácil, que é uma torta de laranja. Nós vamos precisar de 5 ovos que eu já tenho aqui, eu parti à parte, para não estragar os outros, pode estar estragado. Aqui tenho 200 ml de sumo de laranja, raspa de laranja, aqui tenho 30 gramas de farinha, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e 200 gramas de açúcar. Nós agora vamos misturar aqui os ovos aos poucos. Já coloquei os outros ovos, vamos misturando, vamos colocar o sumo de laranja aos poucos também. Depois vamos precisar de uma forma, que é para colocar a nossa torta também. Vamos misturar aqui o resto. Já coloquei tudo aqui para misturar, agora vamos precisar de um tabuleiro. Já tenho aqui um tabuleiro com um papel vegetal, uma forma, que é para depois levar ao forno. Vamos misturar, vamos despejar aqui no tabuleiro. Agora vou levar ao forno e depois eu volto, que é para vos mostrar como é que ficou e o tempo que leva no forno. Enquanto a nossa torta está no forno, eu já coloquei aqui um papel vegetal, quem não tiver pode colocar um pano também. E vamos polvilhar com um pouquinho de açúcar, que é para depois podermos colocar aqui a nossa torta para desenformar. Agora vamos esperar que a torta esteja pronta, que é para depois virar aqui em cima, para poder enrolar ela, ok? A nossa torta já está assada, agora ela está quente ainda. Agora eu vou virar ela aqui sobre o papel que já tinha o açúcar, que é para depois nós podermos enrolar ela. Vamos ver se... Vamos ver se é... Vamos ver se é... Um pouquinho quente ainda... Vou pegar assim, sei lá, e aqui também. Vamos tirando o... Tirar aqui papel com blagadinho, que é pra... Agora vamos segurar aqui com... É bom tentar enrolar logo assim com ela, ainda morninha, que é pra ver se ela não quebra muito, porque se ela ficar fria depois quebra com mais facilidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como ficou bonito. Depois convém deixar esfriar primeiro, que é pra servir... Eu vou partilhar aqui pra vocês verem, que é pra não ficarem... Olha como ficou bonita. Deixa ela depois esfriar, que é pra ela ficar mais certinha. Não fica assim, ela tá um bocadinho molinha porque tá quente ainda. Olha como fica bonita. Espero que tenham gostado da receita, deixem o vosso like aí pra dar uma ajuda. E até o próximo vídeo. Ainda voltei aqui. Eu guardei aqui uma fatia de laranja antes de tirar o suco. Vocês podem também guardar, às vezes pra fazer uma decoraçãozinha. Talvez eu... É muito grande se calhar. Aqui de lado. Só pra dar uma gracinha. Não tinha esquecido, tinha guardado ali. Fica assim com uma aparienciazinha. Depois vocês procurem. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo.